Paz e bênção para você e para sua família, mais uma vez, unidos de coração para rezarmos nesta segunda-feira, Alexio Divina. Seja bem-vindo você que está chegando agora no canal. Lembre-se de se inscrever. Você faz parte dessa família agora. Você que já está aqui todos os dias comigo, que bom continuarmos. Esta semana estamos fazendo aquele pedido específico, que além de todos os pedidos que fazemos, estamos orando pela harmonia no lar, harmonia familiar, para que de fato nosso lar possa estar harmonizado no coração de Jesus e de Nossa Senhora e também pela intercessão de São José. Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo mesmo o Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía à tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe, este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar viveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu, não é necessário. Dá-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles, nós não temos aqui mais que cinco pães e dois peixes. Trazemos, disse-lhes ele. Mandou então uma multidão a sentar-se na relva, tomou os cinco pães e os dois peixes e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos e os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos e dos pedaços que sobraram, recolheram doze cestos cheios. Ora, os convívios foram aproximadamente cinco mil homens, sem contar às mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E sobraram doze cestos cheios. Este número está ligado às doze tribos de Israel, ao povo de Deus, ao povo que um dia foi formado, ao povo que um dia caminhou no deserto, ao povo que um dia viveu a escravidão, mas foi liberto. O povo de Deus. A multidão que nós também fazemos parte. Uma multidão marcada por problemas, dificuldades, doenças, fome, marcada muitas vezes por abandono. Uma multidão esquecida e que o Senhor aqui, neste Evangelho, revela a sua compaixão. Percebe que Jesus se compadece com essa multidão. Ele vai para, logo depois que vem a notícia da morte de João Batista, ele vai para um lugar deserto. Pensa assim, João Batista é alguém muito importante para Jesus. Além de ser da sua família, é o precursor, é o enviado de Deus. A morte de João Batista toca o coração de Jesus. Ele vai para um lugar deserto, talvez ali para chorar, talvez para viver esse momento de luto. Mas quando ele chega lá, a multidão vai ao seu encontro. Eles foram a pé encontrar o Senhor. E quando Jesus os vê, ele fica movido de compaixão. É o seu povo, é a sua família. Só de falar aqui já me emociono, porque imagina que você tem as suas necessidades, você está ali, passando por um problema, você está passando por uma aprovação. Mas quando você olha, tem pessoas que estão sofrendo e que precisam e dependem de você. E você se compadece e diz assim, quer saber, vou me doar ainda mais. Muitas vezes eu já estive em lugares, como por exemplo, num hospital internado, para uma cirurgia. E ali aquelas pessoas cuidando da gente, de repente você começa a ver, poxa, essa pessoa também tem suas lutas, suas dificuldades, mas deixou tudo para cuidar da gente. Está cuidando da gente, mas ele também tem suas lutas. Então Jesus naquele momento da morte de João Batista vai para o deserto, talvez até mexido, tocado no coração, mas quando ele vê aquela multidão, ele se dá. Jesus é esse Deus amoroso que se dá. Aquê nos diz, palavra grega que significa esvaziamento, ele é Deus que se fez carne, habitou entre nós e veio para se dar, para dar o seu amor, a salvação, para totalmente se esvaziar por nós, por essa multidão. E ele olha aquela multidão que tem uma característica de abandono mesmo, de opressão, doente, machucada, cansada, faminta. Então o Senhor começa a pregar, a falar, ele começa a agrupar aquelas pessoas ali e começa a desejar a elas toda a graça, e começa a ensiná-las, e começa a curá-las. Olha o que está escrito aqui, ele moveu-se de compaixão para com ela e curou os seus doentes. Ele curou os que estavam machucados, feridos. Mas quando ele viu, já era tarde, a multidão estava sozinha e os cícitos disseram assim, olha, manda eles embora para comparar aos viveres na aldeia. Está muito tarde, eles não podem ficar aqui. Jesus falou, não, não faz isso não, não tem necessidade. Vamos dar de comer nós mesmos. Vocês dar de comer a eles. Aí os discípulos dizem, mas nós não temos aqui muita coisa, só cinco pães e dois peixes. O Senhor falou, me traga isso. Traga isso que vocês têm, para vocês verem. O que eu vou fazer? Aí você vai falar, Rodrigão, Jesus poderia ter multiplicado os pães sem esses pães. Sim, mas Jesus quis mostrar que nesses cinco pães e dois peixes, ele manifesta a sua plenitude. Vocês lembram quando o filho pródigo levanta e volta para casa? Dois movimentos. Ele levanta e volta para casa. Levantar-me aí, ele é o meu pai. Ele nem consegue chegar, ele nem consegue fazer o terceiro movimento, ele só levanta e vai. Ainda estava longe, Deus vem ao seu encontro com sete movimentos. Conta comigo, um beijo, um abraço, anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, novilho e uma festa. Deus com sua plenitude vem até nós. É o que está acontecendo agora, nesse momento, com você que está aí rezando. Você tem suas lutas, suas dificuldades, suas dores, suas necessidades, as doenças, as batalhas. Você é de Deus, você faz parte, você faz parte deste doze das tribos, você faz parte desse povo, você faz parte dessa multidão, eu também. E o Senhor vem a nós agora com a plenitude. E na plenitude de Deus, nós encontramos misericórdia e ele se compadece de nós. E naquele momento há uma multiplicação e toda esta unção de multiplicação determina que Deus, na nossa miséria, na nossa plena miséria, na nossa plena necessidade, na nossa plena dor, ele vem com sua plenitude de amor e de misericórdia. Ele veio como um Deus para nos abraçar, para nos curar, para nos santificar, para nos socorrer. Nesta hora, diante dessa palavra, sabe qual o desejo que dá? De dizer assim para Jesus, eu estou aqui, Senhor, no meio dessa multidão. Tem mulheres, tem crianças, tem homens, só para você ver que eles sofriam tanto que mulheres e crianças nem eram contados, eles eram mesmo abandonados, eles eram deixados de lado. Mas Jesus não. Jesus olha para todos eles, para as mulheres que eram recriminadas, que eram rejeitadas, para as crianças que nem eram importantes, mas olha para aquela multidão com tanto carinho. Ele não olha como alguém que quer tirar deles, ele olha como alguém que quer doar a eles o seu amor, a sua graça, que vai doar seu próprio corpo e sangue como pão verdadeiro, como bebida verdadeira de salvação. Senhor nosso Deus, diante desta palavra hoje, meditando esta palavra, nós queremos te dizer, Jesus, nós somos parte desta multidão. Vem nos curar, por favor, Jesus. Cura os doentes desta multidão. Cura os famintos desta multidão. Cura aqueles que estão abandonados nesta multidão. Aqueles que se sentem rejeitados. E no meio desta multidão, o Senhor conhece cada um de nós. No meio desses que rezam comigo aqui no canal, o Senhor conhece cada pessoa, cada casal, o coração desta mulher que agora reza. Desses olhos que agora choram, derramam lágrimas porque precisam de consolo. E o Senhor foi ali, no caído à tarde, agrupando em volta dele, de si mesmo, os discípulos e a multidão. E Ele foi agrupando ali. E disse para o povo, senta na relva. Vocês vão ver eu operar e agir. E tomara mesmo que você veja o Senhor operar na sua vida hoje. O Senhor manifestar a glória dEle na sua vida e na sua história. Eu oro por você hoje pedindo a ação de Deus. E que Deus haja tão soberanamente, plenamente, que chega a ser pleno para toda a sua família. Os doze cestos que sobram é para dizer que o Senhor veio abundantemente trazer vida e vida em abundância ao seu povo. É o que eu desejo para você, para a sua família, nesta segunda-feira, neste momento da Léxio Divina. Pela intercessão de Nossa Senhora, que realmente Deus possa trazer harmonia ao seu lar. Trazer a bênção, a paz, o socorro divino chegue até o teu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia hoje? Você ter sensibilidade e perceber, no meio da multidão, sobretudo aí da sua família, que faz parte desta gente, que você perceba a necessidade de cada um. Do que o teu filho está precisando, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu irmão, as pessoas que convivem com você no seu trabalho, na sua comunidade. Tenha sensibilidade. Perceba o que cada um tem precisado e seja com esta pessoa a providência de Deus. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. E que ele seja o teu alento, teu socorro, tua providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá